A CIDADE NOVA 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 Obrigado. 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 E eu vou dar uma Phatia, então eu vou dar uma espécie de cá. E eu vou dar um espécie de deixar bem que a gente faça, eu vou dar uma espécie de fazer. Porque ela não se chama, então eu vou dar uma espécie de ficar. Você vai dar duas quatro bocas que você conhece. Então não se torne mais. Eu vou dar uma espécie de comer né. Agora, vamos fazer isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Atomante. 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 É um abraço. Eu acho que é uma coisa legal.